Olá, este é o direto da sessão de 13 de março. A gente conversa com o vereador Palinha sobre alguns requerimentos que já passaram em plenário nesta noite aqui na Câmara de Botucatu. Vamos começar com um que até foi divulgado, uma reunião que você teve e o assunto era esse, que era o pedido por uma regulamentação do uso temporário de espaços públicos, em especial com o uso de parklets. Então explica para a gente o que seria essa ideia. Legal, obrigado. Na verdade houve já uma conversa, fomos procurados por um empreendedor aqui da cidade que tem um comércio. Já há algum tempo, e a gente veio aqui meio que amadurecendo isso, com a ajuda inclusive do procurador aqui da casa. Tivemos uma conversa já com o prefeito Paidini, com o secretário Rodrigo Fumes, com a Roberta Sogaia, também com o Junô. Esse parque, acho que quem costuma ir para São Paulo, até mesmo em algumas cidades tipo Brotas, é aquela extensão do bar, da lanchonete, aquela estrutura de metal, de madeira, mesmo de concreto, que é colocada à frente, não na calçada, à frente desse local. Ocupa uma ou duas vagas de carro. É de uso público, então sim, apesar do responsável por construir, ser o empreendedor, ser o dono da lanchonete ou do bar, seja o que for, as pessoas podem usar para outra, eu posso comprar meu lanche em algum lugar e sentar lá. Mas assim, é de interesse, a gente conversou com a Roberta principalmente, sim, é para o turismo da cidade, é algo bacana, algo bonito, sim. E até o Paidini se interessou, ele gostou da ideia, falou que inclusive foi para São Paulo, almoçou num desses, esses dias atrás, então a gente está muito entusiasmado com a ideia de poder trazer para Botucatu esses parques. E outro requerimento que veio de uma reunião, dessa vez da comissão temporária que trata dos direitos das pessoas com deficiência, de acessibilidade, pede informações sobre a quantidade de servidores públicos que já foram diagnosticados com algum tipo de deficiência. Tem uma razão esse pedido, né? Tem sim, tem uma razão. Na verdade, me sinto muito honrado em participar dessa comissão. A gente já teve algumas ações, principalmente das pessoas com espectro autista. E agora, fiz também um projeto de lei, que agora é lei, né, da vaga preferencial para as pessoas com Parkinson também. E a gente teve uma conversa com o Hércules, né, que é o responsável por essa área da prefeitura. E o intuito também, assim, é a gente começar a ter um olhar mais carinhoso, mais empático com essas pessoas. A gente quer fazer um estudo, ver quantas pessoas são. É aquela história, né, só se ama aquilo que se conhece, né? Então, se a gente quer saber quantas pessoas são, para ver também que ações a gente pode fazer voltada para esses funcionários, né? De repente, redução do cargo horário, para fazer algum tipo de tratamento, algo nesse sentido. E o próximo passo também é para pessoas que têm na família filho ou é acompanhante de alguém também com pessoas com deficiência. Então, é o primeiro passo, né, o conhecimento, um senso para a gente poder dar os próximos passos. Acho que a função principal dessa comissão é essa, né? Primeiro a gente tem que avaliar para depois poder avançar. Com certeza. E pedidos de informação também funcionam para primeiros passos em vários assuntos aqui na Câmara. E o outro que você apresentou hoje é um pedido para que as forças de segurança informem em relação a números, né, em relação a causa animal de 2020 a 2022. Então, também, esses números, esses dados vão basear alguma coisa que está em andamento por aqui? Acho que as pessoas vão se lembrar, a gente aprovou recentemente aqui na casa, né, uma lei de proteção animal, né? Uma lei contra maus tratos, etc e tal. A partir daí, assim, porque pegou 2020, né, porque a gente quer ver essa crescente, né, o que evoluiu. Eu tenho acompanhado, a gente tem hoje na cidade de Botucatu e eu falo com muito orgulho disso, uma equipe exclusiva para averiguar as denúncias de maus tratos que tem funcionado muito bem. Eu estive esses dias atrás com o NEI, mas isso é da prefeitura, então é a parte administrativa. Estive com o NEI, que é o responsável por isso. Tem uma pilha de processos que vão ser entregues às pessoas que vão pagar multas, né? E, às vezes, é necessário, né? Tem gente que fala que quando dói no bolso as coisas funcionam. Mas esse pedido para a sua segurança, doutor Talamonte, doutor Marcelo, é para a gente também saber das pessoas que foram conduzidas à delegacia, porque muitas pessoas foram conduzidas, muitos boletins de ocorrência foram feitos. E a gente quer ter uma noção de quantos foram feitos e, assim, porque faz parte do nosso trabalho. É meio que a menina dos olhos meu e da Érica, esse trabalho da causa animal. Então a gente quer saber da efetividade disso, porque a gente sabe que as pessoas entram e saem pela mesma porta, mas hoje com um pouco mais de dificuldade. Então a gente quer saber, mais ou menos, para a gente ver como é que está esse gráfico, né? Se está subindo de 20 para cá, a gente espera que depois ele caia, né? Porque a gente espera que os maus tratos diminuam à medida que a lei for aplicada. Tá certo, muito obrigada pelas informações e lembrando que tiveram outros requerimentos que o vereador Palin assinou em conjunto com outros vereadores aqui da casa. Fica o convite para você acessar o site da Câmara ou o aplicativo para conhecer todas essas proposituras do dia 13 de março.